Tá, boas-vindas a você que ligou a TV agora, gente, tô de volta também pra gente curtir essa sexta-feira junto, né, Leãozinho? E hoje é aniversário de três estrelas, olha, Sabrina Sato, maravilhosa, um grande beijo pra ela, linda, minha amiga também querida, Esther Góes, grande atriz brasileira, e Virginia Novick, querida também atriz e apresentadora. Três aniversariantes aí, lindas, né? Parabéns, lindas mesmo, queridas. E olha, Jade Picom ganha e manda um ao paredão. Mas olha, eu vou explicar essa história, pra quem não viu, porque foi bem tarde ontem, viu? Ela ganhou 12 provas, a Jade, e o menino Vini ganhou 11, só na última que ela ganhou desse. Então eles empatavam o tempo todo, e aí ia ter que desempatar e não saia nada. E uma hora que ele falou assim, a Mauri, que é o Mauri e a Mauri Soares, que é o diretor de programação da Globo, ele falou, dá um jeito aí, não sei até que hora vai. Arrumou duas vagas de líder, então ela virou líder, é isso? É, eu achei que eles iam até cancelar o programa da Tata Werneck, que vinha depois, foi tão tarde que foi, foi quase uma hora da manhã. Se juristicou desse jeito? É, exatamente. E olha, a terceira prova do líder do BBB 22 aconteceu nessa sexta, nessa quinta, né, pra sexta, e terminou com Jade Picom como vencedora. Ela manteve a hegemonia do camarote na posição aí de manda-chuva. Disputada de forma individual, a prova envolvia concentração e não houve vetados. Formação do paredão. O paredão começou a ser formado após a prova do líder, o Tadeu Schmidt pediu que a Jade escolhesse quatro pessoas que seriam submetidas a um sorteio e iriam encarar cada um, importante entender isso, uma consequência. Então a Jade escolheu a Nayara, a Natália, o Lucas e a Jessy. A Nayara escolheu o pergaminho que a colocou diretamente no paredão. Então não foi a Jade que botou ela no paredão, ela escolheu um pergaminho e esse pergaminho dizia que ela ia pro paredão. Que poderia ter uma consequência boa ou ruim. É, pois a Natália ganhou imunidade, né, após voltar, depois o Lucas ganhou ir pro VIP e a Jessy ganhou ficar na Xepa. Ah, então eram duas coisas boas e duas ruins. Duas coisas ruins, mas ninguém sabia o que era, né, então a Jessy Leane foi pra Xepa, então é isso. Agora, Jade Picon cogita a desistência de Nayara Azevedo do reality. Entenda por quê. A Jade Picon acredita que a Nayara Azevedo possa pedir pra deixar o BBB 22 mais uma vez. A influenciadora falou sobre o botão de desistência na madrugada. Bárbara, Laís e Jade Picon formaram ali o trio da fofoca na manhã dessa sexta-feira, durante a madrugada, no quarto do líder, né, as sisters analisaram como vai ser a formação do novo paredão e os possíveis indicados. Nayara Azevedo, que entrou na Berlinda pelo pergaminho da consequência, é uma bomba relógio para a influenciadora digital, pra Jade, né. A Jade deixou claro que não sabe como a Nayara pode reagir, né. A cantora pode desistir do reality a qualquer momento. Sabe qual é a real? Isso aqui pode ser que acorde amanhã e ela aperte o botão de desistência. Isso é a Jade dizendo, né. É a Jade dizendo. Tá. Então é isso aí, vamos ver. Por quê? Será que a Nayara tá com medo da rejeição do público? Porque ela estando no paredão, ela tem uma chance interessante de sair, né. Agora, é, porque ela é muito chata, né, vamos combinar? É, ela não deu ali, né. Canta muito, hein, teve aquela festa do menino, né, do Tiago Abravanel e ela cantou e cantou muito lindo, mas agora é muito chata. É. É, então olha. E as pessoas aqui fora também não estão gostando, porque se é uma chata, que é chata com as pessoas lá dentro, mas tá entretendo, mas também não tá rolando. Não, ela é chata, chata, ela fala demais. E olha, chorou e fez acusação contra a Jade Picom também. Por quê? A cantora que tá emparedada revelou uma mágoa do passado com a Jade Picom e afirmou ter sido alvo de deboches da influenciadora digital. Quando eu sair daqui, eu vou puxar o vídeo, ela disse. Nayara explicou a qual episódio ela tava se referindo. Quando ela e a Bruna, a Bruna Gonçalves, né, estavam no castigo do monstro, eu fiquei muito sensibilizada, quis cuidar delas para amenizar. Isso foi uma coisa que me doeu muito. Posso estar enganada, por isso eu quero puxar o vídeo. Uma hora eu perguntei se elas queriam alguma coisa. Quando eu olhei para o vidro, eu vi as duas olhando uma para a cara da outra e rindo. Me deu a entender que elas estavam debochando de mim. Porque ela é muito debochável, porque ela é muito chata. E realmente... E é do feitio da Jade fazer isso? É, pode ser que elas duas se olharam mesmo, deram uma risada e tal, né? E ela ficou, ela disse que vai ver o vídeo. É, mas logo depois dela ter oferecido ajuda, né? Exatamente. Pô, um deboche... É, pega a mão, né? É, tem a dor, né? É. Porque a pessoa vai lá, te oferece ajuda, você fala, não, obrigada, ainda sai tirando onda. É, a gente não sabe ainda muito qual é a da Jade, né? Agora que a gente vai começar... Tem uma carinha de anjo, né? É, ela tem carinha de anjo. E é inteligente, ela é danada. Ontem no jogo ela brilhou, porque era um negócio de raciocínio, assim, você tinha que olhar uma imagem e ver o que número tava. Era o produto lá da, né? O patrocinador. Tá. Então ela, ela realmente, ela olhava e já ia direto no número certo. Entendeu? Então é uma coisa mesmo de inteligência. Bom, as confusões estão começando a rolar. Será a confusão que o povo queria? Aí, ó. Tá começando a rolar intriga. E olha, com o incentivo do Tiago, a Nayara tem uma ideia pra se vingar da Jade. Aí continua a história, né? A balada, ela prometeu colocar a influenciadora no castigo do monstro se ela conseguir o título de anjo da semana. Agora vejam vocês, eu acho que isso aqui é sonho dela, porque não dá. Ela falou assim, não vou pensar duas vezes, disparou a cantora. Se o anjo não for autoimune, ou seja, ela, Nayara, está no paredão direto. Ela poderia, então, arriscar e jogar a líder direto no monstro. Eu acho que não pode isso, né? Pelas regras, a líder é a líder, ela já está imune, né? Então não pode. Que loucura, né? E tirar a líder do VIP, palpitou o neto de Silvio Santos. Ele está delirando, né? É, é. Isso é totalmente contra a regra. Exatamente. Em outro trecho da conversa, a artista prometeu causar uma confusão na casa se sobreviver à Berlinda e conseguir a liderança. O que é um arranhão para quem já está lascado, ela diz. Se eu volto desse paredão e pego o líder, eu saio tacando 12. Já saio jogando gasolina nessa porta rosa e aí já acendo o isqueiro. Qual que é a porta rosa? Aquela porta principal da casa. Ah, tá. Achei que fosse de algum quarto específico. Não, ela falou assim, você vai ver, falou a sertaneja para o Tiago. Ou seja, está ameaçando, né? É, isso é uma estratégia para ficar também, né? Para poder ficar, é. Claro. O pessoal, ah, vamos ver o que a Nayara vai aprontar agora, né? Exatamente, é. Talvez se é só pressão ou se realmente tem aí algum plano. Porque as pessoas às vezes gostam de ver o parquinho pegar fogo. Mas é isso que está todo mundo esperando. Então é isso que... Pelo menos no Twitter só se fala disso, que ninguém quer saber da igreja do Abraão. Exatamente. Eu não sei como é que estão os comentários por aqui e tudo mais. É isso mesmo. A torcida da galera, de uma forma geral, no Twitter é essa. Não, está muito chata essa coisa de todo mundo bonzinho, todo mundo amizinho. Tanto é que eles fizeram essas regras todas ontem, justamente o negócio de sorteio e tal, que é para ver se pega fogo, né? É. Porque não está dando, né? Não está acontecendo. Aliás, teve uma brincadeira, né? Do Rodrigo Carelli, que eu achei ótima, né? Que é diretor da Fazenda. Sim, ele falou. Você viu o que ele falou, né? Ele falou assim, ó, está faltando jogo, vocês estão chateados e tal. Espera só por aí um pouquinho, que o Power Couple está chegando. Né? Porque o Boninho ficou debochando dele, né? Porque a Fazenda estava flopando, lembra? É, é. Aí devolveu, né? Antes do Rico começar a causar ali, né? E virar o querido do Brasil. É. Que loucura. Mas a Nayara é a única que foi para o Paredão, por enquanto, o Paredão é só dela. É. Ainda não sabemos quem são os outros que vão disputar com ela. Não, os outros não, ainda agora que vão começar a brincar. Agora, e hoje deve ter mais surpresas, assim, né? Não dá nem para especular, então, em cima de quem vai sair essa semana que vem. Provavelmente eles vão criar umas novas estratégias. É, com certeza. Agora esse aqui ele acha que ele continua, que ele está no BBB também. Quem? Ele continua fazendo umas maldades com os colegas, umas brincadeiras, né? Eu diria antiética. O Valcir Carrasco, ele brincou e revelou uma receita para a novela Um Lugar ao Sol, que é maravilhosa, gente. Quem não está vendo, está perdendo. Porque é uma das melhores novelas que eu já vi na vida. E acho que desde a Avenida Brasil, que a Globo não tinha uma novela como essa. Agora parece que a audiência está lá nos 23 pontos, 25. Não está correspondendo a qualidade da novela, né? Exatamente. Interessante isso. E aí ele fez uma brincadeira bem desagradável, achei o Valcir Carrasco. Até porque ele é colega, quer dizer, se eu falo isso, eu sou crítico de televisão, né? Agora ele falar que é colega da Alicia Manzo é uma sacanagem, né? Ele falou assim, a audiência de Um Lugar ao Sol tem sido um problema para a Globo, estagnada, lá na faixa dos 20, 20, 30 pontos. Números que estão esperados para as novelas das seis. A emissora chegou a contratar influenciadores para bem da trama. O dado também fez Valcir Carrasco, que é colega dela, tirar uma onda com Alicia Manzo, responsável pelo folhetinho. Em seu Twitter, o escritor brincou com a amiga, amiga, entre aspas, né? E deu a receita para que o sucesso voltasse à novela. Ele falou, três pombos, cinco algas marinhas e uma pitada de sal. Cozinharem em fogo baixo e esperar o próximo eclipse lunar. Quer dizer, nunca, né? Disse Carrasco que entrou na fila para escrever uma trama no horário das 21h40, né? Quer dizer, desagradável, antiético, tudo de ruim, Valcir Carrasco. Até porque, meu bem, as suas tramas sempre deixam muito a desejar, como Verdades Secretas 2, que foi bem fraquinha. E a Alicia Manzo, a trama dela é perfeita, eu diria. Então é uma sacanagem. Ah, muito feio isso, realmente, né? Entre colegas, ainda mais sendo de mesma emissora. É, mesmo a escola Aguinaldo Silva, né? Ficar criticando os colegas, que coisa feita. É verdade, o Aguinaldo Silva faz isso. Vai cuidar do seu, né? É verdade, que loucura, né? Muito feio. E a novela está boa, será que não é uma questão de novos tempos? Eu acho que tem duas coisas que a Globo fez. Primeiro que a Globo não divulgou a novela. Ela estreou praticamente sem divulgação nenhuma. Foi assim, parece que a Globo estava contra a novela. Eu não queria que a novela desse certo. Só que a novela é tão boa, tão boa, que ela resiste, né? E a segunda coisa é que ela põe poucas chamadas no ar, né? E também a novela já está toda escrita. Ela não pode ser modificada. Então eles estão modificando a novela na edição. E estão, inclusive, esticando a novela na edição, que é uma sacanagem, para poder, porque Pantanal não fica pronta, por causa da Covid, por uma série de coisas que a gente entende, mas estão sacrificando a novela. São situações complicadas, que eles estão dando um jeito de rebolar para conseguir atender, né? É, que eles fazem uma edição. Então, de repente, a novela tem uns cortes esquisitos. Só que a história é tão boa, tão boa, da Alice Amante, tão amarrada, que não chega... Mas será que também que não são novos tempos, assim, no sentido de que a Globo já não tem mais aquela hegemonia de conseguir os três décimos, né? Tem isso também. Acima disso, será que vai ter alguma novela que vai superar, por exemplo, o que foi Avenida Brasil? Porque tem muita gente que hoje resiste à TV Globo, né? Ela fala assim, não assista à TV Globo, né? Por alguns motivos. É, eu acho que estão migrando para outras coisas, tem canais de streaming, tem assim... A gente está com tão pouco tempo hoje em dia, né? Para sentar e assistir alguma coisa à noite, por exemplo, que acho que as pessoas estão escolhendo muito mais... Hoje tem o streaming, tem séries, mais rápida, né? A linguagem da novela, de repente, fica aquela coisa mais embarrigada, as pessoas já não... Por melhor que seja a história... Eu amo novela. É um público novo, eu acho, viu, Leão? E eu amo essa coisa de ver, por exemplo, tem gente que vê a novela no fim de semana, então assiste todos os capítulos... É, vai direto para o Globoplay lá, né? O Globoplay já resolve. Eu gosto de assistir no dia a dia. Picadinho. Old school, né, Leão, nessa história, né? Tem gente que hoje está justamente nessa ansiedade de querer assistir tudo de uma vez só, né? E de pijama, é verdade. No melhor modelo possível para uma televisão, né? Não, gente, exatamente, chocolatinho quente. Ai, eu ia amar ver essa cena também, Leão, você lá de pijaminha com chocolatinho quente e acompanha a novela. E hoje eu vou buscar a Laurinha na escola. Ai, que delícia! Gostou demais. Nem vou, né? Agora, Yasmin Brunet deixa a casa de Medina em Maresilhas. Nossa, que pena que acabou, né? É, e volta para São Paulo. Acabou. Acabou mesmo, né? Acabou de um jeito esquisito. Já, já a gente vai falar. Tá bom, você conta daqui a pouquinho? Já, já. Vou dar um recado e já venho, tá bom? Aliás, quero mandar um beijo tão especial para todos vocês. Estão mandando mensagens lindas. Daqui a pouco eu cito os nomes aqui. Obrigada, viu? Pelas boas-vindas. Estou sentindo todo o carinho de vocês aqui através do nosso arroba Revista da Cidade TV. Vamos lá, Leãozinho, me conta. Tem mais foar por aqui, ó. Esse casamento que a gente acompanhava com uma história de cinema. É, com imagens lindas, né? Nossa, que coisa. É, paradisíaca. Que pena, né? Eles pareciam combinar tanto. É, pois é, e pareciam tão ornadinhos, assim, tão combinadinhos, né? Parecia. Eu tinha essa impressão deles também. Com a mãe e tudo, né? Eu sei que eles estavam juntos, né? E agora, hein? Pois é, ele diz que está em depressão, que está tratando da cabeça, que não sei o quê, tal, tal, tal. Parece que incluiu nessa coisa de se afastar de tudo a Yasmin, né? Afastar a Yasmin. Mas é esquisito, porque agora parece que tudo voltou ao normal. Olha, após uma sequência de stories em seu Instagram, internautas notaram que Yasmin Brunet não está mais na casa de Gabriel Medina, lá em Maresia, seu ex-marido, né? A modelo postou uma foto frequentando uma academia aqui em São Paulo e também mostrou que estava fazendo a unha aqui na cidade. Após a separação, né? Os dois têm dado indícios de que a rotina voltou ao normal, né? Medina está malhando novamente e se encontrou recentemente com os parças. Os parças. Tiaguinho, Rafael Zulu, que parece que esse Rafael Zulu, que é lindo, né? Mas parece que ele é o terror de todas as patroas, né? Ah, e jura, daquele que leva para o mau caminho? É. Mas os parças são importantes nessa hora, né? É, exatamente. É, porque dá uma levantada, né? E dizem, né? Você está separado. Que na verdade, os parças foram os grandes responsáveis. Ah, foram os pivôs. É, pela separação. A gente chama de pivô, mas quando um não quer, dois não fazem. É, porque diz que eles ficam influenciando e tal, né? Diabinhos. É, já Brunês está focada no lançamento da sua nova linha de produtos para o cabelo. Então tá, né? É uma pena, né? Uma pena, porque parecia que eles dois combinavam muito, né? Eu também achava que eles combinavam, né? Nessa coisa do grudamos para não soltar mais, aquele casal bem unido, né? Parece que os parças venceram. Teve toda aquela história lá, nas Olimpíadas e tal. Lembra? Nossa, realmente, esse casal é daqueles que não quer ficar separado nem para o final de semana. É. Mas você percebe que pode ser uma insegurança, inclusive, né? É, e também tem aquela coisa do fogo da paixão, né? Parece que quando passa a paixão, aí... E às vezes a gente confunde isso aqui fora, porque a gente não está dentro, né? Então era só paixão. Quanto tempo será que eles ficaram casados? Eles casaram, casaram mesmo. É, mais ou menos dois anos. Eles casaram no fim de 2020, lembra? E então ia fazer agora dois anos, né? Aliás, foi em janeiro de... Janeiro de 2020. Estava completando dois anos agora. Então, realmente... Que pena. É, exato. Bom, cada um que siga seu caminho e que fique feliz nele, né? Sejam felizes, né? É. Cada um no seu caminho. Funkeiro muda a tatuagem e homenageia a dupla de funk. Um ano e alguns meses após o término conturbado, também, de seu relacionamento com Duda Reis, Nego do Borel decidiu modificar a tatuagem que tinha com o nome da moça em seu corpo. Ah, ele tinha? É, ele escreveu William e Duda do Borel. Ele aproveitou... Não precisou nem mexer no Duda. O Duda, é, exatamente. Ele só ressignificou... Isso, exato. William e Duda do Borel. Na verdade, é o Duda agora, ou é a Duda também? É, o Duda, porque é uma dupla de funkeiros da região dele lá, né? Do Borel. É o William e Duda. É, o William e Duda. Ao explicar a tatuagem, ele diz que eles o inspiraram muitas vezes, né? Relíquias do funk, MCs William e Duda do Borel. Duda, muitas vezes, me inspirou para eu ser quem sou hoje. Já me passou muito microfone na quadra da Unidos. Então, esse nome vai ficar marcado em minha vida. Então, tá, né, Nilo? Espero que não brigue com essa galera também, para não ter que fazer uma terceira recomposição de tatuagem. Ele deu uma bela disfarçada para dizer que eliminou a Duda, né? Mas, enfim. Mas deixou a Duda. Porque tá lá a Duda. Tá lá a Duda. Mas, gente, tem como você não lembrar? Você fez a tatuagem com uma intenção. Eu acho que tatuagem é muito de intenção, né? Tipo, eu tenho uma tatuagem aqui que eu tive que fazer alguma coisa por cima, porque ela começou a borrar. Não que eu não tenha gostado do significado ou do que eu fiz e tal. Era um símbolo, que eu adoro ele. Só que ela começou a borrar. Não sei se é uma área meio oleosa da pele e tal, mas ela começou a espalhar e ficou um traço meio grosso. Não ficou muito legal. Aí eu fui lá e fiz uma outra coisa. Botei uma flor de ló. Ah, para dar uma disfarçada nela, uma sumida. Você não vê mais a tatuagem antiga. E tem uma coisa nova ali. Mas a história não sai da cabeça. A história já foi escrita daquela forma. Isso, exato. Toda vez que eu me lembro dessa tatuagem, eu sei que ela começou de um jeito e que hoje ela é de outro. Gente, por isso que eu falo que tatuagem é uma coisa tão definitiva. E ela marca a gente de um jeito. Eu não tenho justamente por isso. Porque eu morro de medo de coisas definitivas. Você tem que ter muita certeza do que você está fazendo, sabe? Porque senão, assim, a história vai continuar. Então ele vai ter aquela Duda ali. Ele sabe que aquela Duda não é o Duda do Borel. É. Foi o que ele fez para a Duda. Então, tipo, muda, mas não muda, entendeu? Tipo, você não muda nem as moscas, entendeu? Porque continua tudo igual. Exatamente. Então, para a minha concepção, isso, enfim, é para dar assunto, mas não resolve nada. É. Agora, e essa aqui, hein? Estratégia de marketing ou desatenção? O que aconteceu? No fim da tarde de quarta-feira, Neymar postou um story ouvindo uma canção inédita, inédita, de Tiaguinho e Felipe Araújo, né? Claro que virou notícia. Todo mundo começou a comentar sobre a desatenção do jogador de futebol, né? Porque mostrou que era uma coisa que era para ser lançada. Ele mostrou antes, né? É. Mas será que foi desatenção ou será que foi marketing? Porque é claro que os cantores envolvidos aí no caso, né, agradeceram. Não, coisa de Neymar. Homenagem. Você acha que se não fosse para lançar agora, ele não ia ficar putinho? Neymar pode tudo. Pode, inclusive, ajudar a gente. Pode, inclusive, participar do lançamento como marketing e fazendo de conta que foi ups. Claro, né? A gente é bobinho, olha aqui, olha aqui. A gente só tem a cara de bobo, viu? O resto não. Ah, meus bens. Ai, ai, ai. Agora essa aqui, essa aqui eu acredito que foi sem querer. O que que houve? Sem querer, querendo. Socialite desestimula sonho de cantor. Essa simplesmente escapa. Escapa, escapa. Essa é o ups mesmo. Luan Santana realizou uma live sendo entrevistada por Narcisa Tamborindeg. Gente, no Instagram. E ao ser questionado sobre sonhos, Luan respondeu que o grande sonho dele, da vida dele, era gravar uma música com o Roberto Carlos. Claro, né? Aí Narcisa, do jeito dela, respondeu. Ah, mas com ele é difícil, não grava mais. Aí o sol cortou e Luan perguntou o que que ela tinha dito. Aí ela consertou. Não, acho que é tomada que ele grave, mas ele não tá fazendo muita gravação. Coitado do menino Narcisa. Não, mas é a cara dela. É a cara dela. É a cara dela. Sincerona. Sincerona. Mas ela não deixa de ter razão. É. Porque é difícil, ele não tá num momento mais difícil de gravação agora, de parcerias. De repente pode acontecer dele participar de um especial de fim de ano. Ah, mas vamos combinar que ele é o Luan Santana também. Ele é o Luan Santana. Do especial dele. Pode ser. Mas gravar uma música com ele, eu acho que não, né? E aí, um cantor do tamanho do Luan Santana, quer dizer, é um sonho que é difícil. Pode ser, mas é possível, né? Mas a Narcisa é daquelas que primeiro fala, depois ela vê a consequência. Depois ela pensa. Aí ela se tocou, né? Ai, gente, ela é muito engraçada, né? Nossa senhora. Eu tenho tanto meme dela no meu telefone. Ela virre de tanta figurinha, é muito engraçado. Eu nunca esqueço ela que uma vez, aí ela, passando ali, ela falou assim, passa no Rio. Ela ia entrar no programa. Aí eu falei, acho que não. Aí, né? Porque faz tempo isso, né? Aí ela falou assim, ah, minha babá não vai assistir. Ah, é muita figura, gente. Mas uma época eu não passava mesmo. Agora passa no mundo inteiro, né? Agora passa no mundo. Vamos lembrar que nós temos um aplicativo maravilhoso. Exatamente. Que em qualquer lugar do mundo que você estivesse, baixa o aplicativo da Gazeta e assiste a programação em tempo real. Isso eu tô falando de lá atrás, né? Porque eu trabalho na Gazeta há 44 anos. Sim, é. Teve um momento que o Rio de Janeiro realmente não pegava. É, exatamente. Não assistia. Exatamente. Que figura, gente. Não, e sempre assim, muitas cores, né? Você viu que nessa... Não, não é nessa, que é essa foto que apareceu agora na anterior, ela tá com uma camisa de cogumelos. Não, e esse sorriso assim, com o lente apertado, assim, é a marca. É. E com um óculos sensacional, né? Que a gente pergunta onde ela estacionou a nave, adoro. Cadê aquela foto anterior? Olha, daqui a pouco eu vou contar. Apresentadora se casa em Praia Paulista. Cantor se muda pra São Paulo e traz o filho junto. E Jojo nega a gravidez. Já já eu conto. Eita! Porque é verdade, começaram a especular, né? É. Que ela tava... É. Começaram a especular que ela tava grávida, por isso que ela casou tão rápido, né? É, exatamente. Ah, vamos falar do casamento, então, da nossa Jaque. Ah, não vou agora pra cozinha? Vamos ficar aqui mais um pouquinho? Ah, então tá bom. Conta, Leãozinho. Então, a querida Jaqueline Peticovic oficializou a sua união com o cantor Bruno Araújo, na tarde de ontem, né? De antes de ontem, na verdade, em Ilha Bela, no litoral paulista. Os dois se relacionam desde março do ano passado, né? E optaram por oficializar a união com o pé na areia. Parabéns e felicidades aí ao casal, minha queridinha Jaque Peticovic, que é uma linda e um doce de pessoa. Adoro ela. Ai, que coisa linda na praia, gente. Que bonita. Olha, esse arco de flores. Que bonitinho os dois. Ai, ele é lindo. Ah, será que foram eles que levaram as alianças? Gente, o Lulus, dois Lulus. Olha, é. Que coisa mais fofa. E ela tem um filho fofo também, uma querida. Ah, que gostosinho. Sejam bem felizes enquanto durar o amor, né? Felicidades aos noivos. Isso aí. Daqui a pouquinho a gente conversa mais, tá bom? É isso aí, minha linda.